A CIDADE NO BRASIL 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 São menos de 10% Dos assassinatos que ocorrem Em Metrópolis Uma cidade muito mais violenta Já uma cidade grande E Gotham Seria mais grande Que Metrópolis Maior Que Metrópolis Nessa época Como que Esses índices de violência São tão São tão Controlados Crianças Brincando na rua Coisa que a gente nem imagina Que possa acontecer No momento atual Das revistas Com o Batman Pulando de prédio em prédio Então Como que a cidade Que já foi Um ícone Da segurança Se transformou Nesse Antro de perdição Que é a Gotham City Do Batman Basicamente Esse Sequestro Dessa garotinha A princesa De Gotham Que vai expor Todos os pecados Dessa Dessa grande Metrópole A gente vê Uma polícia Extremamente violenta Que Tortura as pessoas Tortura qualquer criminoso Sem pudor nenhum A gente vê Um racismo Estrutural Em Gotham City Que vai Tanto racismo Quanto uma Divisão Social Bastante grande E essa divisão social Que vai acarretar Principalmente Na zona Acho que é na zona sul Da cidade Onde o O patriarca Wayne Que eu esqueci o nome Ele tenta Ele pretende Fazer uma Uma nova indústria Em detrimento Da destruição De várias comunidades Comunidades negras Que vivem Nessa Nessa região Da cidade Bem Toda o sequestro A investigação Os acontecimentos Que vão se desenvolver Nesse cenário A partir desse sequestro A partir das decisões Que o protagonista Que a família Wayne Que os policiais Acabam tomando Que a própria população Da cidade Acabam tomando Vai transformando Essa metrópole Num caldeirão Prestes a explodir E não é spoiler Falar que No final dessa história Nas edições finais A cidade explode E na explosão Dessa cidade Que a gente Começa a entender Que a Gotham Que a gente conhece Dos quadrinhos Dos desenhos animados Dos filmes Que é essa Gotham Escura Que é essa Gotham Onde o crime Tomou conta Completamente Ela nasceu De uma Gotham Que se dizia utópica Se vendia como utópica Mas na verdade Só escondia Os seus piores monstros De uma forma Mais eficiente O sequestro Da filha Dos Wayne Vai expor Essa corrupção Que faz parte Das entranhas Da cidade Enfim Essa Sem entrar em spoilers Mais profundos A história é sobre isso A história é sobre Não a decadência De uma cidade Mas a exposição Do que essa De uma cidade Que já é decadente Que já é corrupta Para o resto Da própria população Para o resto do país E até se perder Completamente controle Olha só um pouquinho Da arte Dessa Esse aqui é o Comissário Dando Torturando Um desses prisioneiros Enfim É uma história bem legal Eu acho que o Tom King Ele sempre segura Muito bem As As O texto O tipo de Trama que ele quer Desenvolver Não só Pelo domínio Dos gêneros Narrativos Que ele quer apresentar Mais dos temas Do que ele quer Trabalhar Aqui no caso O racismo Ele vai Se embrenhar Por toda A história Ele vai se embrenhar Por todas As As decisões E as consequências De uma população Que sofre violência Ao mesmo tempo Que a população Sofre violência E tem uma explosão Na cidade Uma explosão De violência Na cidade Em nenhum momento Tom King Vai acusar Essa população negra De serem os culpados Mas na verdade Ela A população negra É a população Que está sofrendo A pressão Contínua Desde sempre E é A partir Dessa Dessa Violência social Que existe Que a cidade explode E que a cidade Expõe Os seus Como eu disse Os seus piores monstros Tom King Tem um domínio Muito legal Acho que De tudo que De tudo que ele faz Igual a Tencentia no 1 É mais um Belo trabalho Que não está falando Que é Black Label E nada E cabe perfeitamente Numa Continuidade Do Batman Olha só um pouco Das capas Resgatando Esse Em alguns momentos Né Algumas delas Resgatando Esse elemento no ar Tem uma participação Especial do Batman Que é Tecnicamente relevante É só pra mostrar Que é Estão contando Essa história Pra ele E aí Ele só acompanha Mas O grande O grande Protagonista É justamente O Slam Bradley E Mais uma vez O grande protagonista É Gotham City Como Vítima Da sua própria população Enfim Esse foi Gotham City 1 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Me sigam no canal Me sigam no Instagram No arroba o preço O lugar onde eu falo Sobre filmes e séries Tem o link da Amos Qualquer compra No link da Amos Vou ajudar muito o canal A sempre trazer coisas novas A sempre trazer coisas diferentes E tem também O Fortaleza a Quântica O podcast onde eu mesmo Meio de um dia A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações E tem Bem Os episódios são atemporais Procursos de Spotify É uma colher de qualquer outro Agregador de áudio A gente se vê no próximo episódio Eu quero saber de vocês Leram o Gotham City Não leram? Gostam? Não gostam E bem A gente conversa Sobre o Tom King Nos comentários Enquanto isso A gente fica por aqui Eu fico por aqui Até o próximo vídeo E bons quadrinhos